O que é baixo do sol, essa terra é a dor é grande, a ambição pequena A bala e futebol, quem não pede, quem não pede, quem não gosta e tem nada É que serve de fora, amor, sempre que me morra O mundo tem trem de luz, é seu dia, quem não pede mais O que me enche só, que me escure, quem não pede, se não pede, se não pede Fique aqui, no fundo de voz é de mim E para a vida, até de ouvir, como canto assim Toda noite, mês da noite, a vida é tão espreita Você tá novo, alvo, alvo, tudo que sabe por que você se deita O mundo prospera, é tudo que a sua beleza te disse